Um ano com o nosso bairro para frente, internamente o nosso grupo de trabalho para a RACI, o nosso público é o melhor serviço possível, o nosso RACI, o nosso sindicato, e o nosso tratamento de automatizar o mais tanto possível, e assim a pôr o trabalhador no primeiro lugar, o serviço no primeiro lugar, e para evitar que os motores sejam injustas com o trabalhador. O que sim, é bom remarcar no setor hotelero, mas também outro setor, nós queremos mais inspecção do governo, principalmente do departamento de labor, para controlar se está cumprindo a lei na maneira que você está, para evitar que tenha tratamento com o contrato ilegal, ou com tratamento ilegal mesmo. E assim, nós estamos tomando lugar, e lamentablemente o controle não está suficiente. E aí, que também nós participamos do lançamento de estrutura tripartida, como o ministro de labor, como o SACUNE, e, sim, o Ribeiro Terreno Social Laboral, nós queremos que este é uma boa ideia, uma boa iniciativa para estruturar o SACI, e, o alá, essa aqui pode dar uma fruta. Pero, mientras que nós estamos trabalhando no sistema, é trabalho na minha senhora, sim, sim, nós temos que trabalhar no sistema, e violação de lei, está tomando lugar, abuso de trabalhador, está tomando lugar, não tem adelanto para o trabalhador. Tem jovem trabalhador, quando há bônus, na filha de ano, tem jovem trabalhador, salário mínimo, salário máximo, tem jovem trabalhador, com 15 dias de vacância, não sei se ela subiu, mas 15 dias de vacância, com o mínimo, com o máximo. Então, está incrível, com um país que tem crescimento econômico, mas que pouco, tem durante o trabalho, com esse roubo que nasce, de uma companhia, não que tratam, tratam da mesma maneira. Então, aceita, claro, tem uma demanda para o sindicato, mas não tem medo, tem medo, tem que ter duas empresas, que, lamentablemente, aportar para o abuso continuar. ou não? Obrigada,